A vida nossa é um grande coletivo. E não é somente as coisas que estão vistas e observadas, percebidas pelos nossos cinco sentidos. E isso que nós julgamos que é a realidade, é o que é chamado de matrix, ou ilusão, ou maya, ou samsara, que é esse universo que a gente percebe e que a grande maioria de nós é treinado desde criancinha a viver só nisso. A tua vida é só isso. Ah, tem que dormir, puxa, vai e dorme. Ai, não fez a hora de acordar. Acorda, pum, continua de novo. Acha que a vida é só isso. Quando você está aqui, desperto, na vigília, andando pra cima e pra baixo. Mas nós somos muito, 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 muito mais do que isso. Essa vida que nós levamos aqui é uma pequena parcela disso tudo. E na realidade, tudo que acontece aqui, nesta vida que nós consideramos a única, é comandada pelas ações de planos ligados a nós, é que nós não percebemos. Por isso que é importante a gente aprender, conhecer sobre nós, e também temos ferramentas pra nos conectarmos com a nossa multidimensionalidade. e assim nós vamos tomando as rédeas de muitas coisas da nossa vida. e assim nós vamos lá.